Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zacarias, capítulo 10. Pedir chuvas ao Senhor para o tempo das águas tardias. O Senhor faz brilhar o relâmpago, proporciona chuva para todos e ao homem a vegetação do campo. Os terafins deram falsos oráculos. Os adivinhos só tiveram visões mentirosas. Contam sonhos vãos e suas consolações são inúteis. Por isso o Senhor desagarrou-se como um rebanho e se pôs a vagar por falta de pastor. Minha cólera inflama-se contra os pastores. Meu castigo vai cair sobre os bodes. O Senhor dos Exércitos visita o seu rebanho, a casa de Judá, e a constitui seu cavalo de honra. Dela de provir pedra angular. Dela o mastro da tenda. Dela o arco da terra. Dela todos os chefes. Todos se portarão como valentes guerreiros, que espezinham no combate à lama dos caminhos. Eles batalharão porque o Senhor está com eles. E serão confundidos os que vêm montados a cavalo. Tornarei poderosa a casa de Judá. Darei a vitória à casa de José. E eu restabelecerei porque me compadeci de sua sorte. E eles serão como se eu não os houvesse jamais rejeitado. Efraim será como um herói. Seu coração se alegrará, fortalecido pelo vinho. Seus filhos verão tudo isso e se alegrarão. E seu coração exultará de júbilo no Senhor. Vou assobiar e reunir-los, porque os resgatei. Serão tão numerosos como era outrora. Eu os semeei por entre os povos. Mas eles de longe se recordarão de mim. Extruirão os seus filhos e tornarão a voltar. E os recondizerei da terra do Egito. Eu os retirarei da Síria. Os levarei para a terra de Galaade e do Líbano. E ali haverá um lugar bastante para eles. Atravessarão o mar do Egito. O Senhor ferirá as ondas do mar. O leito do Nilo será descoberto. A soberba da Síria será humilhada. E o cetro do Egito será roubado. O poder de Israel crescerá. Graças ao Senhor. E eles andarão no seu nome. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Zacarias, então, capítulo 10. Veja. Frequentemente fazemos do dinheiro, do poder, da fama ou do sucesso nossos ídolos. Então, esperamos que eles nos dê felicidade e segurança. A profecia de Zacarias, mais de 500 anos antes da primeira vinda de Cristo, referiu-se a ele. Como pedra angular. Basta ver Isaías 28, 16. E a estaca, Isaías 22, 23. O arco de guerra e um governante. Que era um homem de aço. Vergênes 49, 10. Miquel 5, 2. Este Messias seria forte, estável, vitorioso e digno de confiança. Seria, sobre todos os aspectos, a resposta para os problemas de Israel. Somente em Cristo, todas as promessas para o povo de Deus se cumprirão. Judá refere-se ao reino do sul. Israel, o reino do norte. Um dia, Deus unirá todo o seu povo. Este versículo fala do Senhor que reunirá os judeus. Ver Jeremias 31, 10. Esta era uma ideia surpreendente. O reino do norte foi tão completamente absorvido por muitos outros depois do seu exílio. Em 722 a.C. Que uma reunificação só poderia ser realizada por Deus. Deus promete fortalecer seu povo. Quando permanecemos intimamente ligados ao Senhor. Seu Espírito nos capacita a fazer sua vontade. Apesar dos obstáculos, quando nós desviamos de Deus, somos desligados da nossa fonte de poder. Este retorno do Egito, como está no versículo 10, e da Assíria, era um modo simbólico de dizer que o povo voltaria de todos os países por onde ele foi disperso. O Egito e a Assíria evocavam lembranças de escravidão e separação. O mar com angústia, que está no versículo 11, refere-se ao mar vermelho. Através do qual os israelitas passaram a pés enxutos quando foram milagrosamente libertos do Egito. Quando os israelitas retornassem mais uma vez do Egito e de outras terras. Seriam protegidos pelo miraculoso poder de Deus. Então, nós conseguimos enxergar aqui nesta palavra que Deus, ele é o Deus do tempo. E se nós rezamos pedindo para Deus chuva, ele tem poder para nos dar chuva? Tem. Ele tem poder para tudo, né? Elias orou pedindo chuva e uma nuvem do tamanho da mão fez cair chuva naquele lugar. Elias orou pedindo fogo e o fogo desceu. Nós também podemos viver a experiência profunda do amor de Deus. Eu, cada dia a mais, eu tenho esta convicção que quanto menos a gente tiver no mundo da tecnologia, daquilo que nos rouba o tempo de Deus, daquilo que nos tira de perto da nossa essência. A nossa essência é uma essência orante, é uma essência vibrante, é uma essência pura, com valores do céu. E quando tem algo que a gente faz, que rouba estas convicções, vai tirando de nós as convicções mais profundas, como viver uma vida de santidade. E aí a gente vai perdendo muito, porque a gente vai tendo uma mente contaminada e a gente já não vê mais o perigo em nada. Eu estou aqui, vocês perceberam que eu estou aqui do lado de um rio e eu estou numa ilha. Então, todos os lados aqui é rio. Mas dentro, no meio de todos esses rios, tem um pedaço de terra, onde a gente pode pisar, a gente se sente seguro. Mas veja, aqui nesse lugar, no Mato Grosso, não tem um sinal de celular, nada. Nada, 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 a não ser o barulho da água, o barulho dos bichinhos. E ficar aqui dois dias, como eu estou ficando neste lugar, é fazer realmente uma reflexão profunda. olhar para um pé de uma árvore que tem as flor e os beija-flor, muitos beija-flor, mas muitos. Uns pequenininhos, muito pequenininhos, ali, beijando aquelas flores. Contemplar as araras passando, cantando. Sabe, são coisas que, no mundo hoje, se tornou coisas sem valores. E nós precisamos muito buscar de novo o ar puro da natureza. Aqui o ar é puro. Aqui a gente respira de novo o cheiro das plantas. E eu amo isso. Nossa, eu, para mim, eu ficaria num lugar desse aqui tranquilamente por muito tempo. Porque eu tenho muito isso da contemplação, de escutar Deus nesse silêncio da natureza. A natureza fala com a gente. Então, nós precisamos voltar a isso. Nós fomos feitos para isso, para o silêncio, para a contemplação. E nós precisamos, de novo, ter vida. E vida em abundância. E Deus prepara tudo isso para a gente, para a gente ser mais dele. Rezar mais. A tecnologia é importante. Tanto é importante que, todo dia, eu posto este vídeo aqui na internet. Porque eu sei que vai alcançar muitas pessoas. Mas eu não posso deixar com que meios corruptos venham roubar de mim a minha identidade. A minha amizade com Deus. A internet, como ela pode favorecer muitos momentos de oração, de música, de pregação, ela também pode favorecer um campo perigoso, de muitas distrações. Nós precisamos, então, estar vigilante para não deixar cair em tentação aquilo que é tão profundo, tão bonito, tão místico, colocado por Deus dentro de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.